Vai procurar a outra que seja trouxa como foi ele Vai sentir nova vida, este trouxa te esqueceu Vai fingida e mentirosa, porque o mundo é mesmo assim Quando estiver bem distante, tu há de lembrar e chorar Te dei um carinho e amor sincero E construímos o nosso lar, por recompensa do que eu te fiz Puseste outro em meu lugar Quando arrepender da falsidade do erro Não me procures mais do teu amor para me morrer Deve ser castigada, por não cumprir o que prometeu Chorei demais, estou conformada Esqueça-me pelo amor de Deus Te dei carinho e amor sincero E construímos o nosso lar, por recompensa do que eu te fiz Puseste outro em meu lugar Te dei carinho e amor sincero E construímos o nosso lar, por recompensa do que eu te fiz Puseste outro em meu lugar Puseste outro em meu lugar Obrigado.